E chegaram mais pérolas aqui na nossa produção para testar a criatividade do aluno brasileiro. Claro que nenhum dos alunos que estão aqui hoje presentes, que todos eles são muito estudiosos e jamais... É! E o aluno inteligente, ele não se aperta. Quando ele não sabe, ele cria. Hoje, por exemplo, chegou aqui o seguinte. O álcool é o elemento químico que permite tornar a água mais potável. Por que será? Quanto pesa uma tonelada? Uma tonelada pesa pelo menos 100 quilos. Se ela for daquelas pesadas. Faça um comentário sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial fez uma dezena de mortos. Mas só do lado alemão. Acabou a guerra, morreram 10, vamos parar com isso. As bombas atônitas... Que é uma bomba que a pessoa fica... As bombas atônitas são inofensivas, quando servem para fabricar eletricidade. Que maravilha! Que maravilha! Tipo, Bangu 1... É Angra! Quem foi Arquimedes? Arquimedes foi o primeiro cientista anônimo a provar que uma banheira podia flutuar. A pessoa chega no meio do oceano numa banheira, a banheira... Descreva o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes foi o começo. Onde ele diz, com muita razão, que todo o corpo mergulhado na água afunda. A não ser quando ele é mais leve, tipo papel, plástico e navios em geral. Que maravilha! É cada um melhor do que o outro, né? A gente já recebeu cada absurdo aqui. As múmias são os habitantes do antigo Egito. Onde ele diz, com muita razão, que todo o corpo mergulhado na água afunda.